E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ju Sub-Zero e bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Senhoras e senhores, eu trago a vocês uma gameplay na T10 Pro. Lembra lá que no último vídeo da T10 Pro eu informei que ia trazer uma gameplay de um jogo pesado para mostrar o desempenho dessa box? Lembra? Então trouxe aí o Real Racing. Optei por trazer o Real Racing porque na minha última gameplay, lá na TX9 Pro, eu fiquei em penúltimo lugar. Então eu vou tentar melhorar a minha classificação aqui, ok? E esse jogo é pesado, ele está no nível máximo no gráfico. Então vamos testar o desempenho dessa box, vamos ver se vai rodar bonitinho. Eu estou aqui prestes a começar uma corrida. Lembrando que essa box fodástica T10 Pro foi enviada pelo nosso amigo Rafa. O Rafa que vende box para o Brasil todo, trabalha só com box original. Esses box são extremamente caras aí no mercado. Quando você for comprar de outro vendedor, ele vende pelo preço justo. O Rafa também está disponível em nosso grupo no Telegram. Ele vai fazer um sorteio de uma TV Box, uma TX9 lá no nosso grupo. Lembrando também, quando o grupo completar mil membros, iremos fazer o sorteio de 10 recargas mensais da TV Express. Então vamos parar de falar aqui. Vou iniciar a gameplay, eu estou utilizando o mesmo joystick. Ele é muito ruim nas curvas, porque você tocou e já vira, tá? Ele é muito sensível. Mas vamos lá. Iniciar aqui. Deixa eu ver o que eu posso comprar de carro aqui. Vou pegar esse. Ah, esse Fox aqui é bonitão demais, hein? Esse Fox aqui é bonitão demais, hein? Vou comprar esse carro aqui e vou ver o que eu vou arrumar lá na corrida. Fiquei em penúltimo lugar, ficou muito feio, né? Então vou tentar melhorar aí essa posição. Vou iniciar uma corrida. Meu problema maior, na verdade, o joystick, ele não é ruim, pessoal. Ele é bom. O problema é que ele é muito sensível nas curvas. Mas, vamos lá. Olha só que carraço, hein, pessoal? Lindão. Eu quero ver o desempenho dessa box, como ela vai se comportar. Vambora. Tem que melhorar nessa largada. Eu não consigo melhorar na largada. Tá indo muito bem, hein? Uma pena não ter o número de FPS aí pra eu mostrar pra vocês. Uma pena, viu? Queria mostrar. Ó. Melhorei aqui agora, hein? Esse carro que é lindo demais aqui. Mais um aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar pelo menos um código, hein? Pra melhorar a minha última posição lá. O torneio que eu desculpei. Ó, melhorei, hein? Lembrando que eu vou trazer mais jogos aqui com essa box. É claro que você não vai comprar uma box pra jogar, né? Acho muito difícil. Mas, jogando, galera, você pode ter a noção aí. E essa box, ela tem 4GB de memória RAM. 5 segundos. Tá bom, não tá ruim, não. Pessoal, o desempenho dessa box é fodástico. Você... É a mesma coisa que você está no console, tá? Mesma coisa aí. Ela flui muito bem. Aconselho vocês demais. Quer saber o valor dessa box? Vai lá e conversa com o Rafa. Vou deixar o WhatsApp dele. Também é um website oficial. O nosso grupo no Telegram. Pra vocês entrarem lá e participarem também dos sorteios lá, tá? Lembrando que o grupo é exclusivo da TV Express. Vou entrar mais uma vez aqui. Vou deixar mais uma volta correr aí, viu, pessoal? Então, é isso aí. A box é muito boa. Aconselho muito aí, tá? Pra quem está procurando uma box suave, então uma box, pessoal. Pra vocês que não entendem muito, né? Ah, quer saber se uma box é boa? Se ela vai rodar determinado aplicativo, é só colocar ela pra rodar algum jogo pesado. Tá? Rodando aquele jogo pesado ali e dependendo do aplicativo também, vai rodar de boaça. Vou entrar em mais uma corrida aqui. Fiquei em segundo lugar. Fiquei bem, hein? Fiquei bem, hein? Fiquei bem, hein? Olha só como é que ela flui, pessoal. A mesma coisa que a gente está entrando no console, ó. Olha só que maravilha. Acho que essa aqui é de bater record. Vamos ver se eu não bateu record daquele cidadão ali. Então, é isso aí, pessoal. Link do Rafa aí, do website dele, do WhatsApp, na descrição do vídeo aí, tá? Lá você vai conhecer o valor dessa maravilha também. Entra em nosso grupo lá para participar do sorteio, tá? Ok? Valeu, tchau, benção e fui. E aí, tchau, benção e fui. E aí, tchau, benção e fui. E aí, tchau, benção e fui.